Olá cheirosos do YouTube, aqui quem fala é o Luiz Jordão e hoje eu irei responder a tag do meu grande amigo Johnny Toginelli a tag top 10 perfumes marcantes como é que vai funcionar essa tag? essa tag é uma comemoração aos 100 mil inscritos do canal do Johnny eu ando meio atrasado aqui, na verdade já faz umas duas semanas que o pessoal lançou e respondeu essa tag realmente galera, eu não consegui responder antes peço desculpas a vocês e também ao Johnny desde já mas antes tarde do que nunca, estou aqui para responder a tag do meu grande amigo desde já, neste momento, eu gostaria de parabenizar a você meu querido brother, meu querido irmão Johnny Toginelli você é um cara muito batalhador que com certeza, só nós que já conversamos aí sabemos por tudo que você passou para conseguir chegar nesse 100 mil então cara, de todo meu coração, um beijo aí para você parabéns a esse 100 mil cara que venham 200, 300 e 1 milhão você é uma pessoa muito generosa que ajuda a todos nós que dá conselhos, que dá dicas então quero deixar aqui publicamente o meu agradecimento, a minha gratidão e a minha admiração por você como é que vai funcionar essa tag galera? eu vou indicar aqui 10 perfumes marcantes, não no sentido de ser perfume forte de ser perfume marcante mas que marcou e que me lembra alguma pessoa e vou indicar também um perfume para o amigo Johnny Toginelli se você ainda não é inscrito em meu canal não perca mais tempo inscreva-se agora e deixe o seu like nesse vídeo me siga também no instagram arroba luizjordão perfumes lá no instagram eu posto vários conteúdos bastidores dos vídeos enquetes bate papo e muito mais então sem mais delongas roda a vinheta aí papai bom galera, para o vídeo não ficar muito longo eu vou falar rapidinho o perfume que me lembra o youtuber o motivo pelo qual me lembra a gente vai avançar aqui para o vídeo não ficar muito longo quero começar com as fragrâncias que me lembram Johnny Toginelli então eu não escolhi muitos perfumes só que tem vários perfumes de algumas resenhas que eu vi que me lembram o Johnny mas eu quero devolver a ele ele me marcou nesse aqui que é o Bled Chanel eu quero devolver para ele com o Bled Chanel por causa das nossas conversas sobre Chanel ele é apaixonado fanboy de Chanel e eu também toda vez que eu olho para a cara do Bled Chanel eu lembro parece que eu vejo a cara do Johnny aqui dentro e um outro perfume que não tem como não lembrar de Johnny Toginelli que ele é o louco do Chanel número 5 com certeza é esse cara aqui para o Johnny que tem toda a coleção número 5 número 5 colônia número 5 parfum número 5 desodorante número 5 creme sei lá o cara tem todos os perfumes da número 5 da Chanel eu nunca vi uma pessoa ser tão fascinada por toda a linha número 5 ele até postou um vídeo recentemente minha coleção de número 5 então cara toda vez que eu olho para esse perfume eu lembro de você Johnny o Bled Chanel com certeza pelo que a gente já conversou sobre ele e o número 5 da Chanel então esses são os meus dois perfumes que lembram Johnny Toginelli o segundo perfume é esse cara aqui o Terry de Hermes ele me lembra o meu grande amigo Júnior Barreiros quero deixar um abraço para você aí também Júnior e olha só o Júnior ele gosta desses perfumes bem macho alfa bem marcantes e o Terry é uma fragrância que me lembra bastante ele por ter essa característica aí bem intensa bem terrosa mesmo essa pegada mais clássica mais tradicional eu sou apaixonado por esse perfume e toda vez que eu olho para ele me lembro do Júnior Barreiros galera os canais de todo mundo que eu estou citando irão estar aqui na descrição então depois dê uma passadinha lá e não deixe de conferir o canal dessa galera um perfume que me lembra o meu amigo Ítalo Pereira é essa fragrância aqui o Amen da Casa Mugler eu lembro que eu respondi uma tag dele eu falei desse perfume ele me chamou no privado na hora e falou ah que bom que você gosta de Mugler de Amen eu também sou fissurado e sempre que eu vejo esse perfume eu lembro do Ítalo porque ele sempre posta muita coisa de perfume marcante perfumes sensuais que nem ele fala perfume para chupar o sangue das inimigas não sei o que ele tem essas tags meio doidas e sempre que eu olho esse perfume eu lembro do Ítalo então Amen da Casa Thierry Mugler bom esse perfume me lembra a minha noiva que também é youtuber ela começou o canal dela faz pouco tempo então veja aqui na descrição do vídeo não deixe de acessar lá dê uma força porque ela está começando agora tá o perfume que me lembra ela é essa maravilha 212 VIP Rosé é um dos perfumes que eu mais gosto de sentir nas mulheres toda vez que eu sinto essa fragrância eu me lembro da minha tão amada noiva a Daniele Cardoso então dê um pulinho lá no canal dela e se inscreva também esse perfume aqui me lembra o André Nogueira e foi o primeiro perfume que eu comprei por causa de uma resenha de youtuber então André caso você não saiba disso cara fica aqui esse recado pra você o perfume é o Grey Vetiver da Casa Tom Ford eu assisti a resenha do André sobre esse perfume vi uns posts que ele fez colocando os melhores perfumes de verão se eu não me engano e cara eu fiquei encantado porque eu percebi na resenha que ele tinha muito a ver comigo eu não aguentei fui lá e dei um blind total comprei as escuras não me arrependo eu adorei esse perfume André você que me indicou através da sua resenha e você nem sabia e tá aqui ó Grey Vetiver da Casa Tom Ford bom um perfume que me lembra o Caio Meca é essa fragrância aqui Creed Aventus da Casa Creed recentemente eu fiz um vídeo ao vivo com o Caio e a gente falou muito desse perfume ele ficou doido queria sentir a fragrância e tal foi muito engraçado no dia a gente sentiu vários perfumes na verdade o perfume que eu mais lembro do Caio é um da Bond No.9 o Marriage Equality só que eu não tenho ele aqui eu fiquei sentindo esse perfume uma fixação maravilhosa uma projeção super intensa e eu fiquei com ele na cabeça mas dois perfumes que a gente falou na verdade foram três o Pure Mouth que foi o mesmo que o Johnny marcou o Aventus porque ele gostou bastante a gente conversou muito sobre ele e o Marriage Equality da Casa Bond No.9 então deixo aqui também a minha menção ao meu amigo Caio Meca um perfume que me faz lembrar a minha amiga Soraya Martins é essa maravilha aqui da Casa Creed o Jasmine Imperatriz Eugine eu me lembro na hora da Soraya porque é uma fragrância muito chique muito elegante e eu acho admiro muito o canal da Soraya eu acho ela uma mulher fina uma mulher de muita classe uma mulher elegante então esse perfume com certeza é um perfume que combina com você minha amiga Soraya Martins Creed Jasmine Imperatriz Eugine já o perfume que me lembra minha amiga youtuber Catinha Santos ó um beijo no seu coração Catinha muito obrigado aí por tudo por sempre estar aqui nos vídeos nos comentários pela força que você dá pra mim tá bom o perfume que me lembra você é essa fragrância aqui Dolce & Gabbana The One é uma fragrância muito sensual muito gostosa muito marcante e eu vi o Johnny falando que você gosta do Hipnotique Poison eu assisti no vídeo dele essa é uma fragrância que na minha opinião segue a mesma linha notas de vanila notas florais orientais então é um perfume que com certeza eu acho que você iria gostar se você já não tem se você gosta na verdade não sei mas é um perfume que me lembra você Catinha Santos Dolce & Gabbana The One um perfume que me lembra o meu amigo Adriano Guimarães do canal Perfumotras é essa belezura aqui o Polo Ralph Lauren Polo Blue ou de Parfum eu lembro que a gente conversou sobre essa fragrância até comentei com ele que pra mim não teve um resultado tão legal e tudo mais ele falou olha lá hein é meu perfume preferido não fala dele e tudo mais e etc e toda vez que eu olho pra ele eu lembro disso agora porque a fragrância é uma das que ele mais gosta que é o Polo Blue ou de Parfum da casa Ralph Lauren esse perfume aqui o Dior Home Sport da casa Dior eu me lembro do meu amigo Dan do canal O Perfumado a gente conversou bastante sobre essa fragrância o Dior Home Sport e também o lançamento e sempre que eu sinto ele eu lembro daquela conversa que nós tivemos eu sei que ele gosta muito dessa linha da linha Dior Home Sport a linha nova também que saiu e essa aqui que é a linha antiga né do ano passado aí então sempre que eu sinto essa fragrância eu lembro do meu amigo Dan do canal O Perfumado e pra finalizar eu quero mostrar aqui um dos perfumes preferidos do meu amigo Fred que tem também canal aqui do Youtube que é a fragrância Ultra Male da casa Jean Paul Gaultier ele fala que esse é um dos perfumes que ele mais gosta que tem melhor resultado melhor fixação melhor projeção na pele dele toda vez que eu olho por essa fragrância eu lembro também deste meu querido amigo bom galera essa foi a tag do meu amigo Johnny Toginieri em comemoração aos seus 100 mil inscritos mais uma vez de todo meu coração parabéns pra você Johnny que Deus te abençoe muito ilumine o seu caminho e que você cresça a cada dia mais muito obrigado a você que assistiu até agora um grande beijo no coração e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo